É difícil, rapaz, igreja, tô nervoso aqui, não sei nem por onde começar, mas eu acho que o inimigo já tentou de todas as formas tirar a minha vida, tirar a vida da minha família, da minha mãe, das minhas filhas. E tempos antes do encontro, a minha esposa falou pra mim, ah, vai ter o retiro, eu falei, ah, quando que vai ser? Pensando que ia ser, tipo, casal junto com a família, todo mundo, nunca fui, não era de frequentar a igreja. Ela falou, não, vai ser separado, os homens no dia e as mulheres no outro. Eu falei pra ela, ixi, não vai dar então. Complicado, tem a Manuela lá, pequena, como é que a gente vai fazer? Não tem jeito. Isso passou. E Deus vinha trabalhando na minha vida, mesmo antes de eu entrar na igreja, porque eu tava trabalhando na Yokohama, 4x2, ficando longe da minha família. E eu falei, não, não é isso que eu quero, não vim aqui pra ficar longe. E eu falei, nem falei com Deus, acho que no meu interior mesmo, minha mãe sempre orando por mim, eu falei, ah, vou procurar alguma coisa só de dia e se Deus me capacitar, eu vou. Aí liguei pra uma empreiteira, o rapaz falou, ah, tem uma vaga aqui na Suzuki, só de dia. Só que não tem muito zanguinho, eu falei, não, eu vou, é só de dia, é isso que eu quero. Pedi as contas na Yokohama. Quando foi numa quinta-feira, ia começar numa sexta, o rapaz me ligou e falou assim, o pessoal da Suzuki não vai querer você, não. Minha esposa sem trabalhar, só eu trabalhando, ela tinha pedido as contas. Falei, o que vai ser de mim, das minhas filhas, da minha família? Falei, não. Me ajoelhei, pedi a Deus uma vaga. E liguei pra uma empreiteira, vi uma vaga no Facebook, liguei. O rapaz falou assim, e você falando, eu falo muito pouco, falo básico. Ele falou, ah, aqui nessa fábrica precisa, no mínimo, uns 40% pra se comunicar, porque não tem ninguém, não tem tanto, eu achei que fica lá, é só japonês, você vai trabalhar direto com eles. Eu falei, ah, eu me viro. Ele falou, então, vou te mandar uns vídeos, você vai assistindo aí, e seja o que Deus quiser. Falei, vamos pra cima. Cheguei na entrevista, algumas coisas eu entendi, algumas coisas eu não entendia. Passou os dias, o Tantos me ligou e falou assim, a vaga é sua. Eu falei, nossa. Ele falou, é, a vaga é sua, você não fala muito, mas eles falaram que você vai ser uma experiência pra eles, e eles vão tentar com você. E fui. Glória a Deus, tô lá até hoje. Entraram mais dois, entraram mais um rapaz que trabalhava comigo. Já tinham lá, os dois falavam onde errangou. E a fábrica tá em cortes, e eu sou o único que falava menos. E cortaram os dois, e eu fiquei. E eu liguei pra minha esposa e falei, o que é isso? Não sei o que é isso, o que aconteceu? Os dois falam, os dois, todo mundo trabalha bem. Ela falou assim, é Deus. Aí um irmão Israel, ele vai dar o nosso discipulado pro batismo. Ele falou, irmão, eu vou dar o seu discipulado, só que eu preciso que você vá pro encontro. Falei, ah, vou ver com a minha esposa. Tentando procurar várias saídas pra não ir. E eu vou falar com ela, não sei. Tem a Manuela, e tentando dar desculpa pra não ir, pra não ir, pra não ir. Ah, nós vamos. Ela foi, passou no dela, ela falou que foi maravilhoso pra ela. Eu naquela ansiedade. Na semana, na quarta pra quinta, a Manuela ficou com uma febre de 40 graus. Ela tem dois anos. Eu fui trabalhar na quinta-feira, coração quebrantado, porque não esperava isso. Na sexta-feira, no dia de ir pro encontro, a febre não baixava, fomos pro hospital. Minha esposa falou, você vai. Nem que for amarrado, você vai. Eu falava, eu não vou. Com a menina com 40 graus de febre, eu não vou. Esquece. Aí o Israel também me ligou e falou, não, irmão, você vai. Sua filha tá aqui, ela vai ser bem cuidada. Tem pessoas que vão olhar por ela. E eu fui. E eu sou fumante desde os meus 15 anos de idade. Estou com 40. Já tentei de tudo pra parar de fumar. Adesivo. Remédios. Tudo. Não consegui ficar 24 horas sem o cigarro. Eu vinha pra igreja, saía daqui, acendi o cigarro. Com vergonha. Mas fazia. Pelo vício. Quando foi na sexta-feira, eu comprei o mais de cigarro. Eu falei pra minha esposa, vou fumar esse último cigarro aqui. E você pode jogar fora. Porque quando eu voltar, eu não fumo mais. E chegando lá no encontro, eu não lembrava mais do cigarro. Conversei com alguns irmãos que me deram força também. A minha esposa, a minha mãe, agradeço todo mundo que me deu força. E pra honra e glória do Senhor, eu tô sem fumar já faz 15 dias. Aplausos Aplausos O que é isso?